Música Saia da rotatória para a avenida Doutor Leonardo Coimbra Em sessentos metros, vire à direita na avenida Agostinho Ribeiro, N101 Ouve-se a malta no adro, tudo só lá, burguesia Para o ar Seu destino está à direita São fadigas de trabalhos, de canseiras Mas fora do leite o corpo se agite e anseia A nossa visita é em Felgueiras E o vereador de turismo, e não só, vai nos receber E nos dizer o que Felgueiras tem feito Para esse crescimento que a gente tem visto ano após ano Muito bem, Felgueiras tem feito um grande trabalho Felgueiras é um público empreendedor Felgueiras tem feito uma aposta na indústria do setor do calçado Como vocês sabem, Felgueiras é o principal produtor de calçado de Portugal Com mais de 50% das exportações do setor do calçado É um dos maiores produtores de vinho verde do país E portanto é uma marca também de referência na nossa gastronomia E nos nossos vinhos E dizer que a agricultura em Portugal e aqui em Felgueiras está muito forte Somos líderes na produção do kiwi E do espargo verde E portanto Felgueiras tem feito essa aposta Na dinamização do tecido empresarial de Felgueiras É de salientar que tem uma grande parceria Uma excelente relação na educação Nós temos o ensino desde o primeiro ano Até a licenciatura Temos o ensino superior aqui em Felgueiras Que está de mãos dadas com a nossa economia Com a nossa indústria E tem criado aqui recursos humanos Com competências e dinâmicos Para levar por diante este nosso objetivo De colocar Felgueiras como um dos concelhos Mais pósperos e dinâmicos do país Agora vamos conversar com Pedro Carvalho Que é um dos grandes representantes De Felgueiras Na área não só empresarial Como outras Onde você Quando pensar em viver Em investir Em morar E também fazer turismo Terá todo o apoio Dessa loja que nós estamos aqui Nesse lindo palacete Primeiramente muito obrigado A gente receber E fale um pouquinho Sobre Felgueiras para nós Muito bom dia Bem-vindos a Felgueiras Em primeiro lugar É um prazer para nós Ter aqui o vosso canal Porque temos uma ligação De grande afinidade Entre o nosso povo Historicamente e na atualidade Felgueiras efetivamente É um destino turístico muito interessante Porque reúne Além de ativos culturais Importantes Sobrando Sobrando aí A Rota do Românico Também naturais Como é o caso de Santa Quitéria Portanto vamos ter a oportunidade De visitar Com aqueles que são Os empresariais Nós temos o Roteiro de Turismo Empresarial Que tem A possibilidade Que dá a possibilidade De se visitarem Fábricas de calçado Fábricas de componentes Para calçado Do setor textil também Dos bordados Dos vinhos Da doceria Portanto É um conjunto De 15 empresas Que permitem Ao turista Ter Viver experiências Para perceberem Como é que Efetivamente Se confeccionam Os produtos No caso Do agroalimentar Também ter a possibilidade De gostar O que é Efetivamente Muito interessante Para a nossa oferta Aqui A casa mais antiga De pão de ló De margaride Muita história E claro A delícia Deste produto Dos deuses Vamos ver agora Afinal Assim É Portugal Pedro Conta um pouquinho Da história Dessa casa Enquanto nós Vamos acompanhando A produção Desse Produto Que é famosíssimo Em todo o mundo Mas que é aqui De felgueiras Exatamente De facto O pão de ló De margaride É um doce Com cerca De 300 anos De tradição Nasceu aqui Na então População Povoação De margaride Que mais tarde Veio a ser vila E hoje é a atual Cidade de felgueiras Esta Nós estamos naquela Que é a casa Mãe É a casa Que mais impulsionou Ou a primeira A impulsionar Aquilo que foi O negócio Do pão de ló De margaride Tal como o conhecemos Hoje Começou por ser Produzido Pela Clara Maria Que era a ama Daquela que veio A ser A principal Empreendedora Deste doce Leonor Rosa da Silva Depois da Clara Maria Tivemos António Félix Uma outra senhora Também No comando Aqui do negócio Mas foi com Leonor Rosa da Silva Que efetivamente O pão de ló De margaride Teve A notoriedade E o reconhecimento Da qualidade Que chegou Até os nossos dias Em 1888 Teve A mercê De fornecedora Da Casa Real Educal da Bragança Cinco anos depois O rei Dom Carlos Reconheceu também O pão de ló Como o doce Da corte E portanto Todo esse reconhecimento Esse valor Atribuído ao doce Para a Casa Real Fez com que O doce Fosse efetivamente Depois Tido sempre Em conta Quando se pretende Ofrecer Na Páscoa No Natal Alguma coisa A alguém Portanto Essa nobreza Acabou por ser Passada também Para o povo E chegou até Os nossos dias Ainda hoje No Natal Na Páscoa É quando ele é Mais consumido Se bem que é Consumido durante todo o ano Sempre Harmonizado Com bom Vinho do Porto Sempre com bom Vinho do Porto Não significa Que não possa Ser acompanhado Com o nosso Vinho verde também Mas o vinho do Porto É efetivamente Aquilo que melhor Harmoniza com O pão de ló Está aí A gastronomia portuguesa Sempre em destaque No nosso programa Hoje Em Felgueiras Precisamente Nesse momento Aqui No pão de ló De Margaride A urbanização De vocês aqui Pedro Também é espetacular A preocupação Que vocês têm Com as praças Com as ruas Sempre limpa Com tudo Tratado Não é Com a criatura Pensada A população Tendo O que fazer A gente tem notado Muito isso E aqui Além dessa praça Envolvente Nós temos O Nicolau Coelho Que foi muito importante Para esta cidade Sim, exatamente Temos essa preocupação E Nicolau Coelho Muito importante Porque Foi um navegador Felgueirense Que esteve Na descoberta Do caminho marítimo Para a Índia Com Vasco da Gama E na descoberta Também Do Brasil Com Pedro Álvares Cabral Portanto Foi inclusivamente O primeiro A pisar As terras do Brasil E tem essa importância Naturalmente Sendo Felgueiras Promovido 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 agora Para o Brasil É importante Que possam vir agora Os brasileiros Descobrir Portugal Aqueles que ainda Não descobriram E revisitar Aqueles que já Que estiveram Sua história Sua história Sua gente Estamos visitando Felgueiras E eu vou te mostrar Fique conosco Afinal Assim É Portugal Fique conosco Fique conosco Fique conosco Fique conosco Fique conosco Fique conosco Obrigado.